Fala galera, meu nome é Luiz Lisenfelder, estou aqui no estúdio do It Music Center do meu amigo Leandro e quero apresentar para vocês um novo projeto que é o Groove Sem Preconceito. Eu vou trazer um amigo meu para fazer um som, apresentar vários estilos, sem preconceito mesmo e eu convido você a assistir e acompanhar no Facebook, no Youtube, nas redes sociais. Eu vou deixar o link aí embaixo, você se inscreve lá no meu canal, curta minha fanpage e é isso aí galera, muito Groove Sem Preconceito para todo mundo.